Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal Mira no Alvo. Galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a modalidade de tiro esportivo carabina mira aberta 10 metros, mais conhecido também como papel 10 metros. Bom, o primeiro de tudo nessa modalidade é o seu alvo. O alvo utilizado nessa modalidade é o mesmo alvo utilizado pela pistola olímpica, que também é praticada à mesma distância, 10 metros. Porém, como é uma modalidade de entrada, a gente utiliza o mesmo alvo utilizado pela modalidade olímpica de pistola de ar, a 10 metros também. O alvo consiste nesse alvo, é um alvo grosso, com o intuito de marcar exatamente onde o tiro pega e não rasgar o alvo. O chumbo utilizado, basicamente, pela sua maioria, é utilizado o chumbo flathead, ou seja, com a sua cabeça reta. Justamente pra marcar exatamente onde o tiro vai pegar, beleza? Diferente dos chumbos de cabeça pontuda, redondos, tem uma aerodinâmica melhor, porém ele vai rasgar o alvo em vez de cortá-lo. Tá, mas qual é o equipamento que é utilizado nessa categoria? Essa categoria, ela é utilizada, ela é praticada com carabinas mira aperta, ou seja, tem alça e massa de mira, do calibre 4,5. Ou seja, são carabinas de ar, seja por mola ou por gás RAM, de calibre 4,5 e que podem ter certas alterações. Seu peso não pode passar de 5 quilos. A mira tem que ser original, não pode ser usado reddote ou luneta, tem que ser mira aberta. Você pode usar fibra ótica ou mira cega, que chamam, ou seja, você tem a alça e a massa escuras. É o mais indicado e o mais utilizado. Porém, você pode praticar com qualquer carabina do mercado, seja ela 4,5 e de mola ou gás RAM. Bom, vamos falar de preços. Quanto custa um treino na carabina mira aberta de ar? Um treino, vamos considerar 60 tiros. Você vai dar 30 tiros em cada prova, ou seja, você vai fazer um treino de 2 provas. Na prova, você vai utilizar 6 alvos desse. 6 alvos desse, para 30 tiros, ou seja, você vai dar 5 tiros em cada alvo. Podendo dar 5 ou 3 tiros em cada alvo, aumentando proporcionalmente a quantidade de alvos. Beleza, 60 tiros. Cada lata de chumbo que você compra, você gasta em média R$ 50. R$ 50 para vir em 500 chumbos. Não estou fazendo propaganda, mas é uma marca brasileira, muito boa por sinal. E a galera que está tirando de olímpica está utilizando esse chumbo. Então, vamos valorizar aí a indústria brasileira. Cada lata vai vir com 500 chumbos, e você vai gastar R$ 50. Em alvos, você vai gastar no milheiro, em mil alvos, em média R$ 250 a R$ 300. Depende de onde você comprar. Vamos utilizar um valor base de R$ 250. Ou seja, R$ 0,25 por alvo. Na prova, nesse treino, você vai usar 12 alvos. Utilizando 12 alvos, você vai gastar R$ 3,00, sendo R$ 0,25 por alvo. Ou seja, é um treino muito barato. Muito barato. Esse é o principal motivo da grande maioria das pessoas que querem ingressar no tiro esportivo a entrar nessa categoria. Falando de preço de carabina. O que é mais utilizado hoje em dia na carabina mira aberta? Vamos lá. As carabinas mais utilizadas hoje em dia são a HW, sendo a HW-30, HW-50 e HW-35. A Slavia, precisa da Slavia. Slavia 631, 634 ou as novas Perun, 731 e 734. Dê uma pesquisada que vocês vão ver. São carabinas muito precisas. São carabinas importadas. Ah, mas quanto mais ou menos varia uma carabina dessas? Essas carabinas estão variando em média de R$ 2.500 a R$ 4.000. Vamos extrapolar aí os dois limites. Tá nessa faixa de preço. Tá, mas eu quero começar de baixo com um bom custo-benefício, não tenho muitas condições, mas quero praticar essa modalidade. Beleza. Atualmente, no mercado brasileiro, nós temos as B12. As B12 têm uma característica muito boa de precisão. E, quando customizadas, chegam a comparar com essas carabinas importadas. Então, essas B12, já customizadas, você encontra por média de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.000 a R$ 1.600. Vamos colocar essa faixa. Então, é uma faixa de preço muito chamativa, muito atraente e que possibilita muita gente a começar nessa modalidade. Gastando R$ 3,60 por hora por treino e R$ 1.600 em uma carabina boa, customizada, com bom custo-benefício. Além disso, você pode encontrar também as Gamo Hunter. Gamo Hunter é uma carabina também no calibre 4,5. Obrigatoriamente, você vai ter que praticar com o calibre 4,5. E ela é da fabricante Gamo. Também é uma carabina que está sendo utilizada, inclusive, foi a carabina campeã do ano de 2019, pelo Dianz. Ele estava usando uma Gamo Hunter. E não deixa a desejar para nenhuma dessas carabinas. E o que importa é você se adaptar à sua carabina, treinar e se dedicar na categoria. Como que eu começo a participar dos campeonatos brasileiros ou estadual? Para você participar do campeonato estadual do seu estado, você tem que se filiar na federação do seu estado de tiro esportivo. Eu vou estar fazendo um vídeo de como se filiar à federação amazonense. E eu acredito que isso se aplica às outras federações também, igualmente. Só basta você procurar a sua federação e saber se elas estão participando desse campeonato, dessa categoria. Você se filiando à federação, você pode também se filiar à confederação brasileira. Ou seja, você vai estar participando do campeonato brasileiro. Onde, no decorrer do ano, você vai ter um campeonato regional. Onde você, se filiando na sua federação, você pode também se filiar à confederação. Participando assim do campeonato brasileiro. Onde é feita as provas online, sua pontuação é contabilizada durante o ano todo. E ao final do ano, final de todo o ano, tem um campeonato brasileiro, a final do campeonato brasileiro, que ocorre no Rio de Janeiro. Onde lá é feita a premiação do ano todo. Os campeonatos estaduais e as provas online do brasileiro, elas acontecem no seu estande, na sua região. E a federação é responsável por enviar o seu resultado à confederação, que é contabilizado no ranking nacional. Então, galera, é isso. Vai estar rolando agora um vídeo de uma etapa do campeonato brasileiro e estadual, consequentemente, aqui no estado do Amazonas, em Manaus. E eu vou estar deixando no site, na descrição do vídeo, o site da Confederação Brasileira. Onde você pode estar tendo acesso ao regulamento mais completo da categoria e de outras categorias, que você pode estar acompanhando no canal também. E também da Federação Amazonense de Tiro Esportivo. Onde é responsável por executando essas provas dessa modalidade aqui no Amazonas. Você pode também estar procurando a sua federação e vendo se ela está participando desse campeonato. Eu espero que vocês gostem. Comece a participar dessa modalidade, é uma modalidade muito legal e com um custo muito barato. Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like. E compartilhe aí pra quem conhece algum amigo que atira, que gosta de tiro esportivo, tiro de precisão. Beleza? E acompanha o canal aí que tem mais modalidade sendo gravada. E é isso. Beleza? Valeu galera. Abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.